Apoio e valorização aos microempreendedores. Aconteceu nesta sexta o 16º Prêmio Banco do Nordeste de Microfinanças e o 8º Prêmio Banco do Nordeste da Agricultura Familiar. A iniciativa tem como intuito reconhecer negócios que se destacaram ao longo do ano e que contribuíram para o desenvolvimento do Piauí. Ao todo, foram homenageadas nove iniciativas. Eles foram selecionados após a avaliação de vários critérios. O objetivo dessas microfinanças urbanas e rurais é melhorar a qualidade de vida das pessoas e gerar emprego, renda e ocupação produtiva. É uma forma de estar incentivando nossos clientes a estar buscando sempre o desenvolvimento, sempre a melhoria de seus negócios. Então o Banco do Nordeste é alinhado com a missão de estar impulsionando o desenvolvimento do Nordeste. Atualmente, o Banco do Nordeste está presente em 1989 municípios em todos os estados nordestinos. No Piauí, o órgão atua nas 224 cidades com mais de 500 colaboradores. Entre os beneficiados está o Raimundo Rigo, que mora na comunidade Pedaladeira, zona rural de Esperantina. Ele planta milho, feijão, abóbora e macaxeira. E foi homenageado pelo trabalho voltado para a ecologia e a sustentabilidade. O trabalho lá é um trabalho inovador, que é a gente aliar a produção de alimento e ao mesmo tempo preservação da natureza, que a gente chama isso de agroecologia, produção sustentável. E receber um prêmio devido a isso é uma alegria muito grande, sabe? A família está toda muito feliz com isso. O evento também contou com a participação de autoridades, como o superintendente da CODEVASF, Castro Neto. Ele destacou o trabalho feito pelo Banco do Nordeste. Bom, o Banco do Nordeste é a instituição mais importante no fomento à produção no que tange à agricultura familiar. Dado suas baixas taxas de juros, né? Então o banco, ele é um fomentador, ele entra com um aporte muito grande e é o principal no país. É o maior responsável, é o Banco do Nordeste, pelo alimento que chega à nossa mesa. Desenvolvimento econômico e social de todos os estados nordestinos. O Banco do Nordeste alavanca a economia, incentivando a sustentabilidade.